As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Eu Te Chamo Por Aí Mas Ninguém Me Diz Aonde A Vida Te Levou E Lá Se For O Seu Desejo Seu Olhar Um Pra Cada Lado Pra Me Complicar Eu Queria Te Esquecer Mas Quem Vai Me Ensinar Eu Acelero Corro Não Tem Placa É Outra Rua Que Não Tem No Mapa Perdida Por Você Deixada Por Você Eu Acelero Corro Não Tem Placa É Outra Rua Que Não Tem No Mapa Perdida Por Você Deixada Por Você Eu Acelero Corro Não Tem Placa É Outra Rua Que Não Tem No Mapa Perdida Por Você Deixada Por Você Deixada Por Você Deixada Por Você Legenda Adriana Zanotto